E como vocês fingiram, hoje vamos fazer mais um tour no Voltshire Premium. Bora lá! E vamos lá atrás de muito fornecedor top pra gente. Vou pegar aqui pro lado, que eu tinha visto uma loja com os vestidos muito lindos. E eu vou tentar encontrar. Acho que tá aquela saída ali. Tinha umas peças muito lindas lá e eu acho que hoje já vai tá mais tranquilo pra eu conseguir a atenção lá das meninas, né? Pelo menos pra passar preço pra vocês. Ó, foram essas peças aqui que eu tinha mostrado lá no Instagram. E vocês pediram pra eu voltar aqui, né? E tentar pegar o contato do fornecedor. Esse vestido aqui, eu acho que ele é no tricoline. Ó, botãozinho encapado. Ele é longo. Aí esse daqui tá custando 150 reais. Eu acho que não vai ter mais essa cor. Lembrando que hoje é terça-feira, viu? Então tá esgotando rápido. E esse outro aqui, ó, foi o que vocês mais amaram. Esse tá custando 100 reais. Aqui o contato do fornecedor. E eles fazem envio a partir de 10 pecinhas. E tem muitas peças lindas aqui. Ah, elas estão em atendimento. Eu não vou atrapalhar. Olha essa daqui, que linda, gente. Opa, pesado. Ai, que é bem movimentado mesmo. Olha, que linda essa peça aqui. Tem esse outro conjunto também que eu achei muito lindo. Gente, e olha esse conjunto aqui, ó. Que maravilhoso. Esse tá custando 110. Tá muito lindo, né? Olha aqui o detalhe da manguinha. Esse tá perfeito. Ai, tô apaixonada. E aqui, mais uma vez, o contato do fornecedor pra vocês. E olha só essas lindezas que eu encontrei aqui na loja atacada a quatro peças, tá? Aqueles vestidos estilo indiano. Gente, olha que lindo. Mostrar aqui de perto o detalhe pra vocês. Ah, esse daqui é coloridinho. Olha só que lindo. Esse daqui já é com manguinha. Ó, trabalhadinho aqui também. Ai, olha esse aqui como tá lindo. Tá perfeito. Esses daqui, gente, olha aqui o trabalhado nessa parte. Os vestidos são 80, tá? Olha que lindo esse. Detalhe aqui em cima. Ela tá atendendo. Deixa eu perguntar sobre o tamanho. Aí vai ter tamanho deles, amiga? É, tamanho MG e GG. Olha, gente, MG e GG. Aí faz envio, amiga? A partir de quantas peças? Ó, gente, aqui o contato. Ela faz envio a partir de 12 peças, tá? Já tem aí o Instagram e o WhatsApp também. Obrigada, tá, amiga? Boas vendas. Ai, que linda essa blusinha aqui. Olha como tá linda. Linda, né? Oi, amiga. Quanto tá a blusinha rosa? Gente, olha que linda. Tá 40. Gente, eu acho que é no Tricoline. Olha que linda. Aqui o contato pra vocês. Fornecedor faz envio a partir de 10 peças no ônibus, tá? Ó, já salva aí o contato. Aí, se eu passar por alguma loja e vocês gostarem, comentem aqui. Deixem aqui nos comentários, né? Ah, Ana, eu quero que você passe na loja, minuto e tal. Que aí eu venho... Olha que lindo esse que eu venho tentar gravar depois aqui pra vocês. Ai, eu vou pegar cartão. Olha como tá lindo esse vestido. E essa saia. Tá linda, né? Pegar aqui... Ah, eles tão atendendo. Ó, eu consegui aqui o contato pra vocês. Já tira print, hein? Ó, o vestidinho tá 80. A gente, achei linda essa cor. Pelo vídeo vocês não vão conseguir ter noção da beleza dessa cor. Tá perfeita. E a sainha tá custando 70 reais. Mais uma vez aqui o contatinho pra vocês. Ó, não vai dar pra mostrar tudo nesse vídeo. Mas, comenta aí, né? Se vocês gostarem de alguma loja. Chamar atenção. Eu tento passar aqui depois. E gravar nas lojas que vocês escolherem. Tem algumas que não deixam gravar, né? Mas aí eu informo pra vocês nos comentários. Se é alguma que eu conheça, tá? Ah, esse daqui, ó. Tem os Instagrams. Eles são ali em atendimento. Estão organizando ali o estoque, ó. Mas eu tenho aí contato pra vocês. Eu sempre gosto de gravar aqui nesse tornecedor. Porque tem peças muito lindas. Deixa eu mostrar algumas aqui de fora. Ai, que lindo! Olha só. Esse conjunto aqui também tá muito lindo. Olha só essa saia como tá perfeita. E esse vestido. Deixa eu perguntar quanto que tá o vestido. Ó, esse daqui tá custando 90 reais. E uma coisa também que eu achei muito lindo são as calças. A alfaiataria. Tem modelinho que começa em 65, 70, 75, tá? O que eu mais gostei foi esse aqui com cinto duplo. Aqui o contato do fornecedor pra vocês. Eles fazem envio a partir de 10 peças. E o melhor, faz correio e ônibus também. Gente, olha essas peças aqui. Ai, meu Deus. Tô apaixonada nessas cores. Ai, que tudo! Ai, o verde nessa estação tá ganhando meu coração. É, essa loja aqui. Eu vou entrar agora pra gravar pra vocês. Aquele que você comprou lá do... Ai, já gostei desses modelos. Shortinho e linho. Shortinho alfaiataria. Tem muitos modelos lindos, ó. Ai, elas estão atendendo? Olha as calças. Que perfeitas. Olha só. É. Ai, gente, não sei que material é esse. Alfaiataria. Vou pegar o cartãozinho aqui pra vocês agora. 58. Essa calça é 58, né? Ela vai ter tamanho? Tamanho único. Olha, gente, tamanho único. Aquele que é mais larguinho, ó. Olha a verde como tá perfeita. Olha, eu amei. Essa é 45. Essa é 45, né? Não tenho. Ah, essa daqui não tem bolsinho, ó. E aí tem várias cores, né? É. Ó, tem branca, preta, pink. Esse roxinho também. Ai, essa daqui, qual é o tecido dessa? Alfaiataria. Alfaiataria, é? Olha, bem encorpado, né? Bem grosso. Essa daqui, gente, tá saindo por 60 reais. Esse é tudo eu fabricar. Obrigada. Olha, gente, que lindo. Olha atrás o detalhezinho aqui. Tá linda, né? Ó, é perninha reta. E a com cinto tá quanto, amiga? 60 também, né? Olha como tá linda essa. Eu fabricar. Ah, você que fabrica, é? Olha, gente, falando aqui com o fabricante, tá? Ai, tá linda essa cor. Amei. Olha esse verdinho aqui também. E o shortinho nulinho, amiga, tá quanto? Esse é 45. Olha, gente, 45 reais. Olha com a abinha virada. Esse é 50. Aí o Alfaiataria, 50. Esse é 55. E o com o botãozinho encapado, 55. Esse é 58. Ai, que lindo. Com o cintinho, ó. 58 reais. Ai, vai ter no linho também. Olha só. Ai, esse t-shirt tá quanto? Esse t-shirt, esse é 30. Tá atacado? Olha, t-shirt, 30 reais. Aquelas que tem aplicaçãozinha, ó. Tem strass também. Olha que modelos lindos. E o conjuntinho? Shortinho. A gente tem a parte de 30. E esses shortinhos aqui, ó. Alfaiataria. Tem a parte de 38 reais. Esse modelo que eu tô mostrando pra vocês. Tem bolsinho aqui. Botãozinho encapado. E acompanha o cinto também. Ai, esse aqui vai ter até que tamanho, amiga? PMG. PMG. Olha, gente. Que lindo. Preto também. Esse também tá 38. Ai, esse com cintinho tá quanto? Olha, gente. 38 também. Esse daqui, ó. Gostei bastante. Chalfaiataria, tá? Olha essa fivela aqui. Como tá linda também. Ai, as blusinhas, amiga, desse estilo aqui. Tá na faixa de quanto? 35. Gente, 35 reais. Olha como essa tá linda. Ai, também vai ter tamanho delas, né? Essas aí eu vou ter do P até o GG. Ó, gente, que vai ter do P até o GG. Ai, achei linda essa. Acho que eu vou levar essa daqui. Olha essa também como tá linda. E os macaquinhos? Os macaquinhos só tem aquele de bolinha. Aquele tá 45. 45, né? Ai, esses vestidinhos curtos? O mais curto tá 50. E o um pouquinho maiorzinho é 65. Olha, gente, 65. Olha como tá lindo esse. E o de manguinha? 65 também. Ó, 65 também. Ai, olha essa blusinha verde. Como tá linda. E essa blusinha aqui também é 35? 35 do P é o Lino. Olha, gente, que linda. 35 reais. E o P é um tamanho bom, viu? Ó, gostei bastante. E o conjuntinho aqui fora, amiga, tá quanto? Ó, o conjuntinho, 90 reais. E o laranjinha, 65. Olha que lindo. É nu, viscolinho, botãozinho, ó. E embaixo é jog. Vou deixar aqui o contato pra vocês. Fornecedor faz envio a partir de 10 peças. E o melhor, envia ônibus e correios também, tá? Aqui tem um contato pra vocês chamarem e fecharem pedido. Olha, tem uma da praia também. Não esqueçam. Comentem se vocês gostarem de alguma loja. E eu vou dar meus pulos pra vir gravar aqui depois. Aqui nesse térreo, vocês encontram muitas lojas de roupas importadas, né? Que são as lojas dos chineses. Muitos jeans aqui. Ó, mais os vestidinhos também. Ai, gente, olha esse como tá lindo. Ai, acho que eu vou levar desse. Olha como tá perfeito. Eu lembro que... Acho que novembro do ano passado eu levei desses daqui. Eu vendi super bem. Tanto longo quanto aqueles modelos mais curtinhos, sabe? Deixa eu pegar aqui o cartãozinho. E eu vou... Tem muito vestido lindo aqui, ó. Eu vou pegar pelo menos o valor desses daqui. Pera aí. Ó, e esses modelos aqui tá custando R$95. Ai, gente, tá muito lindo. Esse aqui foi o que eu amei mais. E olha aqui de pertinho, ó, os detalhes. Ai, aqui embaixo ele tem aquele detalhezinho douradinho. Ai, gente, esse tá muito perfeito. Eu amei esse vestido aqui. Tá lindo, né? Aqui o contato pra vocês. Esse tá R$110? Ai, gente, olha só que lindo. Olha só que coisa linda esse vestido. Meu Deus, tá perfeito. É, esse aqui eu quero... Olha. Meu Deus, tá muito lindo. Olha. Olha só que coisa linda. Esse aqui. Esse não tem um. Meu Deus. Tá muito lindo. Tive que ser mais algum. É. Olha esse. Ai, gente, tô apaixonada nesse... Ah, esse aqui foi o que eu mais gostei. Olha que coisa linda. Ai, tô apaixonada. Ó, e aqui ele tem muitas opções também de blusinha, tem tricô. E esses outros aqui, amigo, tá quanto? Esse é R$90. R$90 também, né? Olha só que lindo esses. Ai, meu Deus. Eu queria ter dinheiro. Ai, é síndrome da empreendedora pobre. Mas é a vida. Onde a gente chega lá. Ai, esse tá muito lindo, né? Ai, esse tá perfeito, gente. Mais uma vez aqui, o contato do fornecedor pra vocês. Gente, olha essa loja. Já tem aqui o Instagram pra vocês. Ó, eles estão em alinhar atendimento. Mas se vocês gostarem, comentem aqui. Depois eu posso vir gravar pra vocês. Ó, tem muitas peças. Tem vestido longo, tem modinha também que eu vi, ó. Os cropejezinhos ali. Tem muita coisa bacana. Ai, meu Deus. Olha essas peças que lindas. Uma pegada bem farm. Vou pegar aqui o contato. E as peças aqui, em média, né? Vestido nesse comprimento aqui, ó. Mais midi, R$70. E os conjuntos também. Olha só que estampa mais linda. E é um tecido maravilhoso, viu? Vou mostrar aqui esses outros. Ah, esse aqui também tá R$70? Ai, gente, esse também tá R$70. Olha como tá lindo. Ai, eu amei. Eu amo esse... Essa decote aqui quadrado. Mas fica tão lindo no busto. Ó, e tem esses outros modelos aqui também. Aí vai ter tamanho amigo. Tamanho único, né? Ó, mas a maioria das peças tem elástico. Então vai dar pra... Ajustar bem no corpo. Aí o longo é quanto? R$70. R$70 também? Olha, gente, R$70 também. Geralmente os longos são mais caros, né? Eu achei que ia ser R$90. Ai, gostei muito. Tá lindo. E as camisas, tá? R$25, né? Olha, gente, R$25 aquela ali. E o cropped? Também R$25, ó. Aqui tem outro modelinho de cropped. Fornecedor faz envio a partir de 15 peças. Aí aqui na loja são quantas peças, amigo? Quatro. Ó, quatro peças aqui já garante preço de atacado. Gente, olha essa loja que linda. Vou deixar o Instagram, acho que é Andy Concept. Que ela está atendendo lá. E não quero atrapalhar. Final de mês, né? As meninas precisam bater a meta. Não vou atrapalhar. Deixa eu vir mais pra cá. Acho que agora a gente vai subir, né? Vamos dar uma subida. Ver o que tem lá no... No primeiro piso. Ah, e lembrando que aqui tem quatro andares, tá? Então tem muita loja pra vocês conhecerem aqui. Subindo aqui a escada rolante, vai dar de cara com a G&R. Vou deixar o Instagram pra vocês, que são pecinhas a partir de R$10, ó. Tá bem cheia aqui a loja, mas tem pecinhas de R$10, pecinhas de R$15, olha só. E vai estar aparecendo aí um Instagram pra vocês. Ela vai explicar um negócio de inglês. Olha, a gente conseguiu aqui o contato pra vocês, cartãozinho, ó. Tem o Instagram, tem contato de WhatsApp pra vocês fecharem pedido. E a G&R tem lojas em vários locais aqui do Brasil. Tem loja na rua, acho que tem loja no Total também. Ó, e são peças bem acessíveis, né? Principalmente pra você que tá querendo começar a revender e ganhar dinheiro. Vamos continuar aqui. Ah, tem loja masculina também. Acho que essa daqui é nova, eu nem lembro da outra vez. Ah, deixa eu ver se o fornecedor de maquiagem é pra cá. Ah, não, acho que tá lá em cima. Depois eu vou gravar lá pra vocês. Tem biquíni também. Moda praia, ó. Cesar, moda top. Eu acho que ele é cearense também, ó. Praia da Lagoinha, de... Andau, Jericoapara, Praia da Baleia. Beleza. Estefani Modas. Acho que essa aqui eu já gravei pra vocês também. Lojinhas de infantil. Ah, e deixa eu mostrar aqui uma loja de biju pra vocês, que eu amei aqui as peças. E tem promo. Ó, atacado essas pecinhas aqui, 3 por 10 no dinheiro, tá? Aí eles aceitam cartão, mas fazem acréscimo. Olha que peças lindas. Olha essa daqui. Ah, é igual, né? Olha de coraçãozinho. Esses daqui são folhadinhos. Olha que amor. Aí eles fazem envio a partir de 300 reais. Olha as argolas. Ah, esses brinquinhos estão bem delicados, né? Mas tem brinco maior também. Ó, as pulseirinhas, 10 reais. É aquele mix, ó. Olha que bonito esse. Ah, e aqui também tem mais argola na promoção. 3 por 10. Aí lembrando que esse valor é no dinheiro, tá? Aí varejo sai por 5 reais. Aí tem de várias cores. Essas daqui vendem super bem na loja. Ó, tem aquelas com glitter também. Olha só que lindas. Ah, tem chiarinhas também. Sai por 3 por 10. Essas com lacinho. Mais brinquinho na promo. 3 por 10. Ai, gente, olha como eles estão bem delicados. Ah, e tem o triozinho também. Ai. Olha só que lindos. Olha esse. Ó, tem lacinho também. Tem muita coisa aqui, tá? A loja é bem grande. É esse daqui também. 3 por 10. Olha esses aqui. Como tão lindos, né? Ó, muito lindos. Aqui mais uma vez o contato do fornecedor. E lembrando que elas fazem envio a partir de 300 reais. Olha aqui. É moda evangélica. Cinth Underline Modas 2018. Mostra mil cupanas. Fechamento, né? O pessoal quer bater meta. É complicado. Olha só. A pop jeans. Tem aqui dentro do... Valter, geralmente eu vou mostrar pra vocês lá na rua, né? Gente, olha essa maravilhosa que eu encontrei aqui. Vocês lembram que ela deu um show pra gente lá na rua, né? Essa mulher é muito linda. Vou deixar aí o Instagram dela pra vocês. Já segue lá. E tem um... Os lábios brulham. Ó, a gente vai tá aparecendo aí na tela pra vocês, tá? Já segue essa linda. Olha essa calça como tá perfeita. Deixa eu mostrar aqui o detalhe do lado. Ela veste super bem. Olha que linda. Cadê as costas? Gente, veste super bem. Olha que linda. Aí esse modelinho tá quanto, amor? Esse dá 65 no atacado, gente. Aí tem que comprar a grade ou não? Não precisa comprar a grade. A gente vende quatro pés variáveis é o nosso atacado. E o envio? O envio, a gente envia pelo ônibus, envia por correios. Dez peças pra gente criar. Ai, que maravilha. Tem um cartãozinho? Ó, a gente tem muitas opções de shortinho, tá? Nessa calça não tem muito. Short jeans, jaqueta também. A loja é enorme. E eu gosto desses fornecedores que a gente não precisa comprar a grade, sabe? Principalmente pra quem tem loja pequena como a minha, né? Então isso já ajuda bastante a gente. Olha que linda. Olha o macacão também. Ó, e aqui o contato pra vocês. Tem Instagram, tem WhatsApp também. Então já segue lá. Obrigada, tá, minha linda? Tchau. Tchau, gente. Tem umas peças aqui chiquérrimas, né? Olha só. Lindas. Ah, eu tô procurando um fornecedor que é... Como é que fala? Inspiração Farm. Olha aquela loja lá que tinha lá embaixo. Tem aqui em cima também. Olha como essas peças são lindas. bonita, né? Ah, eu não tô achando. É o... Eu sempre perco. É o Dillen. Deixa eu rodar aqui de novo pra achar. Uma hora eu acho. Ai, gente. Finalmente achei. Vocês acham que eu sou abastalhada, né? Que eu me perco, mas no final eu me acho. Olha que modelo lindo. Ai, meu Deus. Esse aqui também. E eu amo essa loja. Olha, eu mostro aqui de fora pra vocês. Como é perfeito. Olha o tamanho dessa monique. Vara pau, né? Só que ela tem um pescoço entroncadinho, ó. Mas olha o vestido. Como tá lindo. Com esses detalhes dourados. Ai. Tá lindo, né? Ai, olha essa estampa. Tá perfeita. Olha esse daqui também. Vou já pegar o contatinho. Ai. Olha que perfeito. Meu Deus, eu amei. Eu acho. Se eu não me engano, essa coleção é coleção tropical. Que eles colocaram o nome. Olha ali fora, ó. Deixa eu pegar aqui o cartãozinho. Aqui o contato pra vocês. Eu tenho Instagram, tenho WhatsApp também. O fornecedor faz envio a partir de 12 peças. E o melhor, faz correio, hein? Pra as manas que não tem excursão aí na cidade. Esse daqui, ele tá 85. Quer dizer, esse daqui, ó. Ele tá 85. E os longos são 110. Tá lindo, né? Eu tô apaixonada nesse modelo aqui. Olha que lindo. Eu não sei qual que é o mais bonito. Se é esse daqui. O céu de alcinha. Tá perfeito. Olha esse outro. Mas o meu dinheiro já acabou. Infelizmente. Olha como tá lindo. E mais uma vez aqui, o contato do fornecedor pra vocês. Eu sou apaixonada por esse fornecedor. Olha essa vitrine que linda. Muito perfeita, né? Olha só. Ai, gente, tá muito lindo. Aqui nessa loja, você precisa ter esse NPJ pra comprar, tá? Ai, eu sou apaixonada. Tanto os manequins, eu sou apaixonada também. Ó, aqui o nome da loja. É a Kalima. E aqui o Instagram e o WhatsApp. Aí nesse número de celular, vocês conseguem fazer o cadastro pra comprar aqui. Ó, plus size. Acho que tem o Instagram ali. Olha, tem um precinho aqui. Ó, tá na promoção. O Instagram ali pra vocês, ó. Vou dar um zoom aí. Olha essa. Tem o Instagram pra vocês. Linda, né? Essa loja. Muito bonita. Acho que a maquiagem... Olha, gente. Eu quero fazer alguma coisa com plantinha lá na loja. Eu gostei dessa daqui, ó. Bora ver o fornecedor de maquiagem. Ele fica no terceiro piso. Não, no segundo piso, na verdade. Ó, vocês me pediram se vocês gostaram muito dessa loja. Que é aquela loja, né? Que é preço único. Qualquer item aqui é 10 reais. Aqui tem o WhatsApp. E aqui atrás tem o Instagram da loja. Ó, e tem muita coisa legal por aqui. Tem muitos itens. Os cílios, amiga, tá às 10 também? Olha, gente. Tá às 10 também. Aqui vem 2, 4, 6, 8... Ó, vem 10 pares. Olha, tá bem delicadinho, né? Hum, temos, ó. Muitos corretivos aqui. É, deixa eu ver aqui. Opa. Max Love. Tem pó, tem contorno, tem pó solto, ó. Tem duos de sobrancelha também da Max Love. Max Love aqui é o carro-chefe deles. Aí deixa eu ver o que mais. Cola pra cílios, ó. Tem a preta e a branca também. A preta só tem duas, ó. Acho que aqui vem demais, né? Tem pozinha. Esse aqui é da Uni Makeup. Pó banana da Fenza. Eixe, esse pó é bem amarelo, né? Olha, gente, lip tint também. Olha! Esse aqui é Balmy, né? Olha, tem esse gatinho também. Olha só, que fofo. Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, não esqueçam que é 10 reais. Olha, o da Uni Makeup também, blush. O duozinho. Deixa eu ver aqui, mas que tem... Olha só, pó iluminador com espelho. Tem delineador branco, preto também. Gente, quarteto por 10 reais. Olha só. E algumas de vocês, como vende de baixa e volta, não tem tempo pra ir até a 25. E às vezes até gasta muito, né? Pra conseguir se deslocar até lá. Olha só, vitamina C. Olha que legal. Então vocês já compram os itens aqui no Voucher Premium. Esse daqui é o quê? Ah, esse aqui é uma máscara de... É creme de avelã. Ai, eu gosto muito dessas máscaras. Olha, tem bruma também. De melancia. Gente, tá muito bom pra isso. Olha só, e o tamanho? Aqui vem 100ml, ó. Amei. Ah, deixa eu ver aqui, mas... Olha, tem uns batons aqui da Max Love. Olha que batom bonito. Olha o pink. Gente, tem muita coisa legal. Ó, mais... Acho que isso daqui... Ó, é mais bruma. Essa daqui é a Glow. Tem sabonete também. E essa daqui é aquela caneta, que é bem famosinha na internet, que é pra... Opa. Que é pra colar cílios. Opa, focou agora. Legal, né? Ó, tem muita coisa massa aqui. Tem aquele serums, ó. Esse aqui também é da Max Love. Aí, tem serum com colágeno, serum peeling. Esse daqui... É um serum de rosa mosqueta. Gente, 10 reais só. Chocada. Olha esse daqui como tá bonito. Esse daqui é um serum multivitamínico. Olha essas bolinhas de dentro. Chique, né? Gostei, gostei. Ó, e tem os lencinhos demaquilantes também. Olha só. E é 3 em 1. Ah, tem demaquilantes também. Acho que é água micelar, ó. Água micelar. E mais uma vez, o contato do fornecedor pra vocês. E aqui atrás, o Instagram. Lembrando, ó, que qualquer item aqui da loja é só 10 reais. E essa aqui é a limonada rosa. Gente, eu comprei... Esse vestido aqui tá lindo, né? Olha só. Eu comprei essa texante aqui. Comprei PM dessa. A M vai ser minha. O tamanho é muito bom, viu? E é 100% algodão. E eu comprei também essa daqui. Eu tô emocionada. Porque, né? Esse texante não é tão baratinho. Ó, e dos ursinhos carinhosos, gente. Tá muito linda, né? Aí tô levando pra loja também. Vai sair no vídeo de novidade. Vou deixar agora o Instagram do Shopping Valtier Premium pra vocês. Entra lá, dá uma olhada nas lojas. E se você gosta de alguma coisa, manda aqui nos comentários, que eu vou tentar gravar depois pra vocês, tá? Beijo e tchau!